E ae meus bidos guerreiros, e ae meus bidos Stark Bom galera, não demorou tanto assim pra ter um vídeo de Game of Thrones, né meu? Eu não quero mais saber de vocês, sei que eu vou, porque eu tô aqui ó, pilhado pra ver Game of Thrones Eu não quero saber muito mais Mano, eu sei que o bagulho tá muito louco e hoje a gente vai reagir ao episódio 6 da quinta temporada de Game of Thrones Intitulado Unbowed, Unbench e Unbroken Que seria basicamente encurvado, indobrável e inquebrável Então, nossa, a gente vai lidar com uma espada, com um escudo que aguenta tudo Pode ser uma pessoa, pode ser realmente um objeto Mas, só vendo para crer, não é mesmo? Então bora lá, que depois eu vou comentar sobre o episódio Nossa, ele tinha esse cabelinho? Nossa, agora que eu peguei O irmão da Marjorie foi pego por, tipo, ser gay Vem a Arya nesse episódio A rainha, a patroa Sabe o que eu pensei agora? E se até a última temporada eu pegar aquele violão e tocar no dedilhado aqui, essa abertura Com vocês Que, gostariam? Gostariam? Faço por 100 dólares Nossa, eu ficaria assim com esse dedinho, ansioso Que caramba, mano Quando é que eu vou treinar? Mas é aquilo, né? Tipo, paciência É uma arte que tem que aprender a dominar Seria do Stannis? Meu pai foi criado de novo Foi isso? Ou é uma lei? O... 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 Você acredita cada palavra que eu disse? E onde você veio de? Westeros A lei Depois que ele foi executado Eu fled o capital An outlaw me kidnabou A man calledor Polivar Does she truly want to be no one? Sim Sim Cara, é mais bomba, né? Isso é louco Nossa, era aquele cara, mano Nossa, obrigado anteriormente Nossa, eu ia moscar muito nessa parte Que mormão, eu ia ficar É, os dois renegados Perdendo os pais Vocês estão filhando a mesma Eu a levou para cada healer em Braavos Eu gasto cada pena que eu tive Quando eu tomei a água Da sua fonte Ela me curou Caraca, ela mentiu Porque por muito eu fiquei Calma, seu pai trouxe você aqui mesmo Eu caí Para São os rostos de todos eles? São esses rostos que vocês trocam então? De pessoas mortas? Calma, mas isso quer dizer que a Arya poderia, tipo São só os rostos que estão aí, né? Tipo assim Se tiver o rosto da mãe dela aí Quer dizer que ela poderia virar a mãe dela Achei que ia aparecer Achei que era o rosto dele Baita final Então 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 Por que eles estão encorados? Eles provavelmente vêm ashore A água Tem muita guerra em você, né? Você vende por uma fortuna A doutora's cock tem poder de magia Achei Espera, espera Espera, espera A doutora vive até que nós encontramos um cock-merchan Vixe, isso foi na primeira temporada, não lembro. Parabéns, isso é verdade, as suas são chatas, que delícia, toma. Vixe, não está jogando com todos. Qual é a sua cara? Vixe, não está jogando. Esses caras jogam muito, né? Não, não está jogando. E eu sei que você é um homem, porém. Porém. Como disse, eu mori com Sarah. Ou você... Eu soube, não está jogando. E eu soube. 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 Indonesia. Bom, assunto resolvido esse Acabou Mais rápido do que eu esperava A treta foi impedida É, eu pensei nisso Pô, ela é muito da hora Tá bom Tomara que você tenha falado a verdade, filho Não pode atorar pra você Por que não importa o que eu vou? Você negou todas as regras que você Não os regras nem as regras São exibidos de testemunha At a holy inquest E o que aconteceu na sua casa? Nós Engageamos em intimate relations Sim, Queen Marjorie Ela entrou em nós Nossa, eu reagei com vocês Ela é um pouco mais A forma de ser da noite Para o Ser Loras E Queen Marjorie O que? O que? O que? O que? O que? O que? Caralho, parça, a Sansa é o que eu menos quero saber agora. Caraca, mano. É muito bagulho de fé mesmo, né? Porque você vê que nem os seis rainhas passam de... Ah, não. Parece bem fedida pra ele se espantar. Uma mulher com ciúmes é fogo, né? Aí, Sansa, aí sim. Aí, I came along and ruined it. This is my home. And you can't frighten me. Are you done with your bar? My lady. Girl, I can finish on my own. Mandou bem, parça. Tô orgulhoso. Esse episódio tá importante, hein? Que isso? Resolviu uma batalha, vai ter casamento? Please. Ele vai me punish. Você acha que eu care o que ele faz para você? Sansa, o House Stark. Heir de Dreadfort e Winterfell. O que era o padre? O que era o padre? Lady Sansa. Você pode pegar esse homem? Você pode pegar esse homem? Nossa, que ela se segurar ali pra não chorar, hein? O cara é o capiroto, né, mano? Eu preciso me perguntar por um segundo tempo. Eu preciso me perguntar por um segundo tempo. Eu preciso irとか me perguntar por um segundo tempo. Es costa ter como um segundo tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele lá, o anterior Eu não sei o ano de semana, vocês não conseguem ver dois na semana? Ah, eu sou obrigado, não é só um A culpa é de vocês Tirando a reclamação do Jon Snow Que eu acho totalmente válida Eu quero dizer Que este foi um Episódio De respeito e de tristeza Também Como esse episódio deu merda Eu não sei nem dizer qual foi a pior parte Mentira, eu sei sim A pior parte com certeza foi A da Sansa no final É como se eles estivessem tipo assim Só ferrando, ferrando, ferrando E aí o da Sansa foi pra tipo assim Fechar e ferrar com chave de ouro, entendeu? E acho que temos um novo Joffrey Assim, eu já tinha falado que esse cara Era um escroto Que ele devia morrer Que ele devia se ferrar Os caramba 4 Em outros episódios Em outras horas Mas eu acho que O fato da gente finalmente ver Ele fazendo uma coisa Que o Joffrey queria muito ter feito Tem essa virada de chave Tipo assim O Joffrey não fez E por isso não foi pior Por esse cara fazer Ele se iguala ao Joffrey Porque o Joffrey fez muita coisa ruim O que a gente viu esse cara fazendo ruim até agora Foi a parte do... Do Theon E agora a Sansa, entendeu? Então tipo até o momento Mas a gente já tinha visto O quão escroto ele era O quão maligno ele era Como ele gostava de se sobressair Perante os outros E na situação que ele se encontrava Principalmente no episódio exterior, né? Do jantar Onde ele quis humilhar a Sansa E ao mesmo tempo humilhar o Theon Humilhar a família Stark como um todo E aí ele fez isso de novo No dia do casamento E aí vê a Sansa Nossa cara Sansa do céu Foi uma coisa que eu olhei e falei Caraca Sansa Como você devia ter agradecido Quando você foi casada com o Tyrion, né? Porque o Tyrion te respeitou Não fez nada com você Nem tocou em você E agora você não só tá recebendo Você não só tá fazendo sexo com um cara ruim Mas você tá sendo realmente estuprada Tá ligado? Ela tava ali Ai que agonia Eu não gosto nem de falar dessas coisas Mas assim Que nojo E aí eu me questiono um pouquinho Do que quer dizer o título do episódio, né? Porque o título do episódio Ele diz Encurvado Indobrável E inquebrável E aí isso tá relacionado ao quê? Ao fato do sexo Da Sansa Tipo, da virgindade Que acabou sendo quebrada Ou Da família Lannister Que a todo momento não se quebra Por conta Do fato de que Quando parece que eles estão ruins A Cersei dá um jeito de De sair por cima Ou O próprio Jamie Lannister Na batalha Que o cara meio que fala assim Pô, antes você tinha uma coisa Que daria pra você Fazer um baita de um combate aqui Mas como você não tem agora Você vai ter que entregar a sua espada Então É um cara Quebrado Eu não sei se tem uma ironia Nesse título, sabe? Do inquebrável Que na real é quebrável Ou se realmente Tá falando sobre algo Que não tem como quebrar Sei lá O fato da Da Marguerite Ter mentido Sabe? Fez uma promessa Que era pra ser É Uma coisa de verdade Não foi, né? Era pra ser uma coisa inquebrável E ela quebrou Mentindo Enfim Cabe pra vários assuntos Que a gente teve Durante o episódio como um todo Mas o que eu quero dizer De verdade É Ah, pode ser até relacionado Ao pai do Do Jorah, né? Que tava ali conversando Com o Tyrion no final Ou Sobre O pênis do Tyrion Que não Né? Eles queriam cortar E ele falou Não Mentira Tô brincando aqui Obviamente Mas assim Gente Eu gostei muito De como o episódio começou Porque ele focou na área Aí ele foi pro Tyrion Aí ele foi pra área Aí ele foi pro Tyrion Por um momento Eu falei Meu Deus O episódio vai ser isso? Lindo Por mim Se fosse o episódio inteiro Vendo o Tyrion E a área Eu seria muito feliz Sério Os dois melhores protagonistas da série Por que não? Tá ligado? Assim Por mim tava ótimo E aliás Esse episódio Faltou dois protagonistas da série Que foi o Jon Snow E a Daenerys Mas assim Ambos foram de certo modo citados Não, mentira O Jon Snow não foi citado não Foi citado se você pensar A Patrulha da Noite Por parte do Jorah Mas enfim O lance é Eu gostei de como esse episódio desenvolveu Porque ele realmente Não só andou com a história Mas ao mesmo tempo Ele progrediu Num lance De ter acontecimentos ruins E de ter acontecimentos Finalmente Então por exemplo A Cersei Tá enfiando esses caras Aí Eu ia falar Os caras da Harpia Mas os caras da Harpia São da Daenerys Estão enfiando esses caras da fé Né Pra mexer Com toda a parte ali De Porto Real E acabou levando Ao irmão Da Marguer ser preso E aí nesse episódio Não só já veio O julgamento do irmão Mas Me que mentiu Aí a outra mentiu Na cara dura Aí veio o cara Que falou a verdade E falou assim Então Vocês vão ser condenados Por isso Tipo Caraca Tá ligado E isso que é interessante Porque antes disso A gente teve uma conversa Da vovó Trel Com A A Cersei E a Cersei Meio que prometeu Que não Não iria acontecer E aí na hora Da cena Ela fala uma coisinha Dando que ela tá Cumprindo o combinado Mas depois que dá A merda Bom É isso né Fiz o meu máximo Falei três palavras aqui Tá ligado Então assim Mano Que escrota E como as cenas com a Cersei São boas né Não só esse diálogo Da vovó Trel Com a Cersei Onde são duas personagens Fortes Jogando uma contra a outra E ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Conversando sobre um assunto Onde uma tá Onde a Cersei Tá realmente se saindo bem E a vó Trel Tá vendo que ela não tem Escapatória E ao mesmo tempo Citando o Twin Lannister Porque o Twin Lannister Ela tinha essas conversas Que eram pesadas Mas ao mesmo tempo Eles se entendiam Porque eles sabiam Jogar o jogo Aqui é legal porque A Trel Ela meio que provoca A Cersei nesse aspecto Tipo assim Pô O seu pai e eu A gente sabia Que unir as famílias Era algo maior Unir as famílias Tinha um valor Para os dois A gente não tentava Se bicar em relação a isso E a Cersei Não tá fazendo isso Ela tá destruindo A união feita Pelo Twin Lannister Ou seja Ela não tá sabendo Jogar a parada E isso pode Meio que se voltar Contra ela Futuramente Ela acha que ela tá sendo Uma boa rainha Mas ela não tá pensando Como ela deveria Diferente das outras Duas famílias Que tão acontecendo No final da série Não só a Daener No final do episódio Que eu quis dizer É que um foi no final Do episódio anterior Mas enfim Tá valendo Que é a Daenerys Casando com outro cara Para meio que se entender Ali dentro do próprio reino Do tipo assim Pô eu não conheço Muito essa galera Você conhece Vamos se casar Para que eu possa Não só entender mais Mas também ganhar o povo Ao casar com uma pessoa Que é querida Pelo povo E que entende O povo E aqui Você tem no finalzinho O Bolton Casando com A Stark Ali o Rose Bolton Fazendo o filho dele Ramsey Acho né Casar com a Sansa Por quê? Porque ele sabe Que a família dele Tá odiada Principalmente dentro do norte Que a família dele Literalmente É crucificada Porque ela cometeu Um ato Ediondo Acho que ediondo é a palavra No quesito de que Eles causaram Um casamento vermelho E o casamento vermelho Em si era uma coisa Que nunca seria esperada A partir do momento Que você tá na casa De alguém Você tem que tratar ele bem E não foi o que aconteceu Com eles E eles fizeram parte Do assassinato como um todo E no norte ainda assim Sendo todas aquelas pessoas Que sempre foram cuidadas Pela família Stark Vendo a família Stark Ser destruída por eles Eles são muito mal olhados Então eles sabem Que eles tem que fazer um casamento Principalmente com a Stark Que significa muito A ponto de que eles Possam se tornar confiáveis Novamente E ganhar um renome Então você tá vendo Na série duas pessoas Duas famílias aí Casando com outra pessoa Pra exatamente fortalecer Pra exatamente conseguir Ganhar o povo Ganhar respeito Ganhar várias coisas Que pode se ganhar Com o casamento Porque o casamento É literalmente a política Deste universo E aí você tá vendo Que a Cersei Tá literalmente destruindo Um casamento Por birra Entendeu Por sentimentos do tipo Ai não posso ser Enfraquecida Porque ela é uma otária Então assim Em algum momento Isso vai se virar contra ela E eu quero muito ver isso Se virando contra ela Nossa mas eu quero muito ver Ai meu Deus do céu Porque assim A Cersei não vai morrer Eu sei disso Mas eu queria muito ver Ela tendo que se dobrar Pra qualquer pessoa Entendeu Eu quero muito que a Daenerys Chegue Bote o pau na lenha E a Cersei Vire capacho Entendeu Tipo assim Ela vai obedecer Porque a próxima Que ela contrariar a Daenerys A Daenerys Vai botar o dragão Pra lá Dá um cheirinho nela E aí ela vai ficar quieta Nossa Que delícia Que prazer seria Mais prazer do que isso Seria ela obedecendo Uma família Stark Nossa Imagina ela Ela exercendo O que o Theon Tá exercendo Pros Stark Nossa Amém Amém Vamos orar Pra que isso aconteça Aquelas Eu que não terminei a série Mas vocês que já terminam A série Enfim O lance é Eu gostei Muito De como eles desenvolveram isso E aí Não só Não queria deixar passar Um fato De que a Cersei Teve uma conversa Com o Mindinho Onde O Mindinho Claramente Eu não sei mais No que eu posso confiar Nesse homem Porque eu não sei Se ele tá plantando Uma ideia Na Cersei Porque ele quer Fazer uma guerra Acontecer Da família Lannister Para com os Bolton E aí ele só Sai na de quem Ganhar primeiro Ou se ele realmente Tudo que ele fez Até agora Foi planejado E ele tá traindo A Sansa do nada Só que por mim Isso não faz sentido Eu não consigo ver Tanto sentido nisso Porque Ele demonstrou Muito carinho Pela Cat E aí ele casou Com a outra E aí ele protegeu A Sansa Pô Quando ele pegou A Sansa no barco Ele poderia ter avisado Já a Cersei Ele não fez isso Ele levou ela pra lá Então ele tinha um objetivo Em relação a isso Só que aqui Ele tá fazendo isso Com a Sansa Com a Cersei E ele tá literalmente Pedindo pra Cersei Chegar lá no local E atacar e matar todo mundo E principalmente pegar a Sansa E matar a Sansa Então assim Meu parceiro Por que que você vai fazer? Qual que é a sua lógica Dentro disso tudo? Entende? Eu entendo que você quer sobreviver Que você é o peixinho no mar Que quer andar Conforme as coisas caminharem Mas Eu entendo que no final de tudo Você vai ganhar Porque se a Cersei perde E os outros perdem Você Acaba sendo com o Mãe do Norte Até pela conversa Que você teve com a Sansa Anteriormente Em outros episódios Mas ao mesmo tempo Pô Se a Sansa descobre Essa conversa Que você teve com a Cersei Ela te deserda Então Entende? Esse cara é maluco Eu não gosto dele também Então Tomara que ele morra também No final da temporada Muitas mortes Quero que muitas mortes aconteçam Mas principalmente Acho que o Mindinho Me daria um belo prazer Porque eu não gosto desse cara Não confio nesse cara Toda vez que ele Ele é muito pilantra Nossa Ele é muito mal amado Então assim Eu quero mais é que ele se lasque Mas ele é um personagem Que tem mó cara de sobreviver Mas não quero também não Então enfim Tá aí Fez o papelzinho dele Tá jogando o jogo E isso vai dar merda pra alguém Não sei quem Mas vai dar merda E eu Tô esperando De qualquer modo Você vê que a história tá andando E aí você teve não só Essa parte da Cersei Mas depois disso Você teve a parte Do Jaime E o Jaime chega lá Pra resgatar a filha dele E ele não só encontra As filhas do Oberyn Que querem vingança E foi legal Porque gente Sinceramente Toda aquela preparação Que teve delas No episódio anterior Se cortasse ou não cortasse Caguei Por mim faria muito sentido A cena que teve aqui Ah juntou ali as três Elas querem guerra E pegou ali o Jaime Foi pro pau E falou não A gente não vai deixar Você salvar ela E a garotinha Super protegida né Protegida aos olhos do Jaime Porque essas mulheres Queriam realmente pegar a garota Mas você vê que eles achavam Que a garota tava super Sei lá Se ferrando sabe Por conta de estar Lá com a família do Oberyn Em Dorne E no fim de tudo Ela tava vivendo um romance Esperando o cara assumir ela Já tava dando uns beijinhos Quase ia fazer um Hakuna Matata O Jaime cortou Tá ligado Mas ao mesmo tempo O medo da Cersei Tem cabimento Porque a partir do momento Que morreu o Oberyn A esposa do Oberyn Queria vingança Só que aquele irmão dele Não queria Então entrou um conflito ali Dentro do local Mas o que é interessante O cara tá realmente De olho na menina Porque a partir do momento Que ela sumiu E tava ali dando uns beijinhos Chegou o Jaime Chegou o outro O cara ali chegou Pra parar a guerra na hora E fez todo mundo desarmar E foi legal o jeito Que ele falou Como o cara tem a voz O poder da voz É muito importante Esse momento de postura Porque ele falou Todo mundo ficou quieto As mulheres tragaram a arma O Jaime ainda ficou receoso Mas também largou O cara Entendeu Sabe botar o pau na mesa E falar Vocês vão me obedecer Ou vocês querem guerra Porque aquele dono ali Ele tinha mais gente No fim de tudo Vamos admitir A menos que o Jaime Se unisse as mulheres E eles lutassem Contra todo mundo Depois eles lutassem Entre si O que eu acharia Bizarro Mas seria interessante ver Não tinha muito como Escapar daquela situação Então Geral obedeceu Vai levar pra julgamento E eu sei que agora Essa garota Aparentemente por mim Ela tá mais protegida Do que nunca Porque aí o Jaime Vai falar que quer resgatar ela Por conta do medo De ela morrer Porém Hum Aí que tá o problema Porque o Jaime falou Que ele não queria Fazer algo político A ideia seria Tirar ela de lá Sem ninguém ver Porém O bagulho já levou Pro tribunal Agora praticamente Então Como é que ele vai Sair dessa Porque a situação Fica meio complicada Em relação a isso Se você pensar Que ele Ele não queria Criar uma guerra política E agora o fato De ele estar lá Sendo um cara Que tava numa missão Pô mano Complicado né Como é que ele vai Defender agora As ideias dele Como é que isso Não vai chegar na Cersei Imagina Que legal A Cersei querendo Meio que atacar Os Bolton Se preparando E do nada Ela é atacada Pela galera de Dorn Nossa Minha parceira Aí tu se ferra Aí tu se ferra gostoso Mas eu espero Que ela não faça nada Porque como o próprio Mindinho disse Os patrulheiros da noite Né Com ali Com os Stannis Estão vindo A ataque Dos Bolton E aí eu acho Que essa vai ser A grande guerra Do final Do episódio 9 Ali Episódio 10 Como um todo E aí isso por mim Vai ser bem interessante De acompanhar Nessa em relação Aos Bolton Que a gente teve Foi o casamento E o Theon E cara É muito pesado né Porque assim O Theon Eu já Eu sinto dó dele Porque o cara Passou por uma merda Tão escrota E dá pra ver Que ele soube e desce Mas ele tá ali tipo Sabe Quietinho E tá Ele não quer fazer nada E ele tem medo E aí ele fala pra ela Pô mano Só segura minha mão E ela fala assim Mano Não Ele fala Mano Mas eu vou apanhar Por isso E ela fala Mano Eu tô um pouco Me lixando E ela tem total direito Disso tá ligado Porque ele traiu a família Como eles mesmo fazem Ele dizer na hora do casamento Ele era meio que O protegido Da família Stark Então pô Esse cara Nossa Ele foi uma merda Mas é que ele tá sofrendo Tanto que eu já não aguento Mais ver ele Eu queria que Eu não quero que ele seja feliz Mas eu quero que ele saia Desse papel Entendeu Eu quero que tipo Os Bolton morra E ele possa Ser livre Sozinho No meio do mato Se virando por aí Ninguém vai aceitar ele Ninguém Mas pelo menos ele tá livre De ficar obedecendo esse merda Entendeu Porque esse Bolton é muito escroto Esse cara é um lixo É um merda Eu lembro que uma galera comentou Que depois que o Joffrey morreu Apareceu um cara pior É ele Ele fez realmente uma coisa muito escrota Ele é um bosta Não gosto dele Quero que ele morra Acho que eu Entre todos os personagens da série Ele é um dos que eu mais sinto Que vontade Que eu quero que morra Mas eu não sinto Que bateu o Joffrey ainda Ainda Também não quero que chegue lá Mas Enfim né É esperar para ver De qualquer jeito De qualquer modo Ver ali o casamento E aí você vê como Os casamentos Quando eles não são tão relevantes Quando não vai ter alguma coisa Muito importante Eles picotam mais Sabe né Tipo por exemplo O casamento da Margot com o Tommy Pô apareceu os dois ali E cortou O casamento da Dos dois aqui Mostrou ali Falou umas palavrinhas Aí ela aceita Cortou também Né Só esperou a cena dela Com a lágrima no olho Assim segurando E cara Você vê como os caras São escritos Porque mano Pensa você numa situação ali Você vai casar com a pessoa A pessoa tá chorando Pra falar aceito Mano eu ia me sentir um merda Eu ia me sentir um lixo Mas esse cara Ele é tão FDP Que ele tá cagando Pro sentimento dela Ele quer mais é que casar Por causa da política E também porque ele quer Estuprar ela Então ele não Mano Nossa que cara merda velho Então assim Muito ruim Mas você vê como eles Têm cortado mais né Porque se você pensa Nos outros casamentos O casamento do Joffrey Com a Margot Sabe Porque se eu não me engano Ele é mais rápido Na parte do casamento E demora mais Na parte da comemoração Que aí é quando ele né Veio a falecer Mas aí você tem ali O casamento vermelho Que também Super bem falado Porque parece que tá tudo dando certo Pra depois dar errado E O casamento do Tyrion Com a Sansa Que eles super Trazem exatamente Pra você ficar com a raiva do Joffrey Porque o casamento todo É o Joffrey humilhando Né O Tyrion Nossa Mano Deu raiva Nossa senhora Gente Sério mesmo Acho muito difícil Bater o Joffrey Porque ele Ele agia como criança Ele era muito Detestável Mas assim O Hermes Ele é detestável Num nível Diferente Mas ainda sem Familiar Enfim Esse cara é um bosta O lance é Tirando esses fatores A gente teve o Tyrion Com o Jorah Se entendendo Cada vez mais Né Em relação a Em relação a Em relação ao Em relação ao Em relação ao Em relação ao Gostei que teve Um anteriormente Desse episódio Porque Eles setaram ali A morte do cara E eu fiquei Foi atacado Eu acho que eu teria De ficar pensando muito Mas eu ia acabar Dependendo do comentário De vocês Pra sacar Então que bom Que teve um anteriormente Pra eu entender Que eles estavam falando daquele cara Lá na terceira temporada, se eu não me engano Que morreu Por conta dos caras que se viraram Contra o Partido da Noite, que depois O Jon Snow foi vingar lá na quarta temporada Que teve aquela cena de luta bem da hora Onde ele quase encontrou o irmão dele O Brian, né, como um todo Mas assim, ver a reação Do Jorah, entender que eles eram Uma família E o modo como ele fica quieto Sabe, a reação dele, onde você Eu achei muito boa o ator mesmo A atuação dele, porque ele não fala Nada, ele não chora Mas você consegue ver toda a Tristeza na cara dele, sabe Toda a dor Todo o sentimento de tipo, caraca, meu pai morreu Desse jeito, e caraca Não consegui falar com meu pai, nunca vou conseguir ver meu pai De novo, sabe, nunca vou conseguir me entender Com meu pai, de certo modo Foi pesado assim, né, dolorido E aí depois eles saíram e encontraram ali uma galera Que aparentemente só deixa eles mais Próximos de chegar na Daenerys, né Porque, pô, eles pediram Ele literalmente pediu pra participar Da batalha Que tem entre os escravos Que a Daenerys acabou de aceitar O retorno dessa batalha A Daenerys vai casar com o cara Ela vai lá assistir E ela vai ver o cara E ela vai falar Oh, para essa luta aí Chama ele porque eu quero conversar E aí Vem o Tyrion Seguido dessa Nossa, mas o Tyrion Até agora Ele tá sobrevindo Por causa de As pessoas acreditarem Que o pau que elas vão ganhar Os comerciantes É de um anão Complicada a situação Que o Tyrion tá agora, hein Nossa, que situação Merda Mas assim Muito bom a relação do Tyrion Com o Jor Eu achei bem legal De estar acompanhando Assim, de ver os dois, sabe Como eles são tão parecidos São diferentes Mas eles são Eles têm várias coisas familiares Eles só não entenderam isso ainda Eles não entenderam Que eles podem ser grandes amigos Eu acho muito legal Todas essas relações Que são desse jeitinho Mas enfim E O que eu deixei Que eu não falei até agora Mas foi muito legal de ver Porque finalmente Não que andou Porque tava andando o tempo todo Mas agora Deu um passo a mais Foi a parte da Arya Como um todo, né Que ela tava Ela tava querendo descobrir Que que era aquela porta Pra onde é que ia O que que levava E aí esse episódio Ele discutiu muito mais Sobre o fato Que a gente já tinha visto Em um ou dois episódios anteriores Nesse lance de que A Arya Ela Tem que Aparentemente Que perguntava as coisas pra ela Ela respondia Ela tomava um tapa, sabe E aí ela tenta outra coisa Ela toma um tapa também E aí ela tá tipo O que que vocês querem de mim? O que que vocês querem que eu respondo? Sabe E ao mesmo tempo Você como espelho Ela não consegue Você falar assim Pô, é pra falar que não é ninguém Ela fala que não é ninguém Ela toma um tapa Ela fala a verdade Ela toma um tapa O que que vocês querem? Entende? Então é bem legal Porque aí Querendo ou não O cara aí De várias faces Ele entende ela E ele joga A palavra, né Ele joga a mensagem Ele fala Velho Você não tá pronta Pra ter outras faces Você não tá pronta Nesse quesito De mudar o seu rosto E isso é muito interessante Porque a Arya realmente tem isso Ela não tá querendo muito Mudar a face dela Ela tá querendo Ser tão boa quanto ele Mas ela Vamos dizer assim Em um momento de combate Em um momento de participar De uma guerra Em um momento futuro Do que é que ela vai fazer Ela quer mostrar a cara Ela quer falar Que ela é uma Stark Entendeu? E aí ele entende isso Ele fala assim Mano, você não tá querendo Mudar o seu rosto Você não tá querendo Que as pessoas não reconheçam Que você é uma Stark Mas Você tá querendo mudar Quem você é por dentro Você tá querendo Se tornar uma outra pessoa Você não quer ser mais A criança indefesa Que pode ser pego A qualquer momento Você quer ser alguém Que possa se esconder Que possa se infiltrar E que possa lutar E atacar E é isso Que a gente quer ver Da Arya Caramba E isso, cara É a palavra final dele Ela concorda A gente vê vários rossos ali E dá o fechamento Grandioso aí De que a Arya A partir de agora Pode vir Pro pau quebrar Pro pau torar E aí eu só espero Que ela comece a lutar Eu acho que é a única coisa Que falta Pra ela aprender A lutar Ela já aprendeu Umas coisinhas Sabe um pouquinho Mas tá faltando Evoluir Não é mesmo E aí eu acho Que esse é o momento E também não duvido nada De qualquer jeito Ele vai ensinar pra ela O modo de trocar as caras Ou ela vai descobrir sozinha E aí no final da temporada Ela vai pegar aquela Espada das Pedras E toma ele Se bem que eu acho Que vai ficar muito rápido Se ela fizer isso Já nessa temporada Mas também Se quiser Caguei Genuinamente Eu quero que ela Parta pra guerra mesmo Enfim Ótimo episódio Muito bem desenvolvido Deu várias merdas Fiquei chocado com todas E quero ver pra onde é que vai tudo isso Porque agora Tudo parece muito bem alinhado Sabe Pra só Pautorar Pau quebrar Vão ter aquelas partes Mais conversas e tal Mas todas as conversas Desse episódio Foram todas boas também Então assim Mantendo esse ritmo Desse episódio Que temporada Ou Na moral Tô gostando bastante Da temporada até agora Eu vi que a galera Falou que era cansativa Que não sei o que Mas eu tô achando muito boa E por mim Se manter nesse ritmo E nos últimos Evoluir Como a galera fala Que evolui Por mim Baita temporada Enfim Tô ansioso aí Pra ver o que vai acontecer Gostei muito Desse episódio Gostei muito Do episódio anterior também Como ficou Claro pra quem assistiu o vídeo E se você não assistiu Assista E aí Eu aguardo vocês Com os próximos vídeos Que aí Pô Falta o 7 O 8 E aí Giovanni e Breno Reúnem aqui novamente Pra gente ver o final Dessa temporada Como um todo E aí nessa Conforme eu for adiantando Que pode acontecer bem Né Pode acontecer às vezes Bem rápido Eu quero que vocês já deixem Nos comentários Quais episódios Valem a pena reagir Da 6ª temporada Já fica o aviso aí Por quê? Porque eu tô dizendo Porque vamos supor Que vocês falem Nossa o primeiro Da 6ª temporada Vai reagir Se eu reagir com o Breno Com o Giovanni O 9 e o 10 Eles já vão querer Ver o primeiro Entendeu? E assim Se vocês não falarem Pra mim antes Pode complicar Entendeu? Até porque às vezes A gente grava antes E aí Pô Quando eu tiver lançando Episódio 10 O Giovanni e o Breno Já podem estar lá No episódio 5 Da 6ª temporada Então Avisem Já comece a colocar aí Pra eu marcar E avisar eles também Fechou? É isso Muito obrigado aí Quem assistiu Deixa nos comentários O que vocês acham Desse episódio Dos acontecimentos dele E a gente se vê Num próximo vídeo De Game of Thrones Ou num próximo vídeo Que sai nesse canal Todo dia basicamente Valeu Valeu